Hoje eu sei que é você, amor O que está faltando em minha vida Desde o dia em que você se foi Não encontro outra saída Mas eu finjo que me acostumei A viver assim sozinho Mas de noite só eu sei Como faltam seus carinhos Carinhos que você deixou no meu coração Carinhos que marcaram muito a minha vida E hoje sei que não tem jeito De viver sem teu amor Eu te peço então perdoa Por favor Agora vou mudar Me desculpe se não fui legal Não quis te magoar Todo mundo pode errar Eu sei Fiz tudo sem pensar Ninguém mais irá tomar o teu lugar Agora vou mudar Me desculpe se não fui legal Não quis te magoar Não quis te magoar Todo mundo pode errar Eu sei Fiz tudo sem pensar Ninguém mais irá tomar o teu lugar 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 A CIDADE NO BRASIL